Olá pessoal, hoje a gente vai modelar a peça de número 50, que é o paralama do caminhão betoneira, tá? Então aqui vocês estão vendo uma vista isométrica, né? Da peça em três dimensões, então é essa peça que a gente vai fazer hoje. Eu vou primeiro fazer uma extrusão desse contorno aqui, tá? Que eu tô passando o mouse, depois a gente vai fazer a aba da direita, a aba da esquerda e por fim incluiremos os raios e faremos os furos, tá? Então essa é a nossa missão na aula de hoje, tá certo? Muito bem, e aqui a gente enxerga as medidas, né? Projetadas numa vista frontal e numa vista superior, tá bom? Então eu vou desenhar primeiro esse retângulo aqui, ó, de 30 milímetros por 25 e vou fazer com uma espessura de 1,52, perfeito? Então vamos lá, vou abrir aqui o Solidworks, vou pedir um arquivo novo, vou pedir um arquivo novo de peça Vou pedir para desenhar no plano superior, vou pedir por esboço e faremos agora nesse princípio, então esse retângulo, né? Se vocês lembrarem um pouquinho das medidas, essa altura aqui vai ter 30 milímetros e essa outra vai ter 25 Iremos aceitar, o esboço tá aqui, ó, e iremos fazer com recursos o ressalto base extrudado de 1,52 milímetros E aí tá feito a primeira parte da peça Agora iniciaremos a construção das abas, tá? Então eu vou pegar essa face, vou pedir por esboço e vou pedir para que ele me projete a vista, uma vista normal Então estamos aqui com a vista normal e faremos agora o modelamento da aba Como é que eu faço o modelamento da aba? Eu clico nesse ponto, faço aqui uma primeira reta, faço aqui uma segunda reta, gente, ó, uma segunda reta que seja a 45 graus da primeira, ó Então que seja perpendicular à primeira reta Vou fazer agora essa reta vindo até esse ponto aqui, por exemplo, tá? E para a gente terminar, eu vou fazer aqui uma reta deste ponto até este cantinho aqui, tá? E vou fazer uma reta aqui ultrapassando, ó Bom, e agora, Daniel, o que eu faço? Não, agora eu vou aparar entidades e vou cortar esse pedacinho e vou cortar esse pedacinho E vou começar a colocar algumas cotas, tá? Por exemplo, vou colocar essa cota aqui de 1,52, tá? Vou colocar uma cota de inclinação dessa reta com essa reta, que é 45 graus E para terminar, eu vou cotar a distância desse ponto aqui até esse ponto aqui Que vai ter 22 milímetros, tá? Então só vai conferir, 22 milímetros Feito isso, eu posso aceitar meu esboço Meu esboço veio aqui para a árvore de criação E eu vou pedir para ressalto base estrudado Vou pedir para ele estrudar isso Só que perceba que a direção que ele está fazendo está errada, né? Vou clicar em cima dessa seta para ele inverter a direção E vou colocar essa espessura aqui, nesse comprimento Como sendo um comprimento da aba aqui, ó De 10 milímetros, tá? Então vamos lá, vamos colocar com 10 milímetros 10, Enter E aceito Tá aí, a primeira aba Puxa, Daniel, e agora? Como é que faz a segunda? Igualzinho Clica aqui nessa face Pede por esboço Pede pelaquela vista normal Que é o Ctrl 8 Ou vem por aqui por cima E a gente vai desenhar de novo agora aquelas retas Tá? Então uma reta aqui na origem Inclinada Uma segunda reta perpendicular à primeira Faço aqui essa reta passando E agora para terminar Eu vou fazer uma reta aqui da minha origem até esse ponto E aqui Bom, por que eu faço essas retas? Porque eu preciso fechar meu esboço, tá gente? Não posso deixar um esboço aberto E eu vou cortar os excessos, ó Isso aqui é um excesso Isso aqui é um excesso Bom, e agora? O que eu faço? Cota Vamos colocar as medidas Qual é a medida que vai ter aqui, gente? É 1,52 Tá aí a primeira medida Qual é o ângulo que eu vou ter aqui? Bom, o ângulo que eu vou ter aqui é 45 graus E qual é a distância desse ponto aqui até esse ponto? Bom, essa distância aqui é de 22 milímetros Feito isso Aceito o meu esboço Esboço tá pronto Vou colocar na vista isométrica Que é Ctrl 7, né? Ou tu clica no botão no meio do mouse e gira, né? A peça, ó Tu que decides E eu vou fazer um ressalto base extrudado Só que não pra esse lado Eu vou clicar em cima da seta pra inverter Com uma espessura de 10 E agora eu aceito E tá pronto aí a segunda aba Poxa, Daniel E como é que eu boto esses raios aqui? Porque eu percebi que tem um raio ali em cima Como é que eu faço? Comando fillet Ou filete Como queiram Clico em cima dele Coloco o raio que é 1,52 Tá, gente? Esse raio aqui é 1,52 Que é o raio É... A espessura da chapa, na verdade, né? Então eu vou colocar o raio aonde? Nesse ponto E nesse ponto Tá? Mando aceitar E aí tá ali Tá pronto o meu raio Tá? Tá bonitinho Se eu quiser projetar pra uma vista normal, né? Clica aqui Escolhe vistas Pega a vista normal Você vai perceber que O desenho aqui ficou igual Ao desenho dessa vista Que vocês enxergam aqui Tá bom? Bom, Daniel E agora eu faço o que? Bom, agora eu vou botar os furos, né? Então eu vou selecionar essa vista Esse plano Vou pedir por esboço E vou pedir por aquela vista normal E vou desenhar dois círculos Um círculo aqui Um segundo círculo aqui Ambos com qual diâmetro, gente? Ó, o diâmetro dele, ó 3 3 milímetros Distantes 15 Entre centros Tá? Então, vamos lá cotar 3 milímetros vai ter aqui E 3 milímetros vai ter aqui E a distância entre centros Vocês devem lembrar É 15 Bom, agora eu preciso cotar A distância da lateral, né? Eu sei que tem De largura aqui 25 Então 25 menos 15 Sobram 10 10 dividido por 2 Vai me sobrar aqui 5 milímetros E no outro sentido Eu tenho, ó Dessa lateral Até aqui 20 Tá? Então é isso que eu vou cotar agora Dimensão inteligente Dessa face Até esse centro Vai ter 20 milímetros Vou colocar o outro Vou colocar o outro também Dessa face Até essa aqui Vai ter 20 milímetros E aí meu esboço ficou preto Tá todo Representa que tá todo cotado Vou aceitar E pra poder fazer a remoção A gente vai fazer como? Eu vou lá no meu corte extrudado Então ele vai fazer A extrusão aqui De ambos, né? E Só vou regular aqui Pra passante Então furo passante E aí aceitei E tá pronto Está pronta A minha peça De número 50 Só vou salvar agora Botar o nome dela Dessa peça Que vai ser peça 50 Opa Peça 50 E o nome dela Ela se chama Paralama Traseiro Pronto Peça salva Missão cumprida Mais uma peça aí Pra coleção Nosso caminhão Tá se encaminhando bem Tá bom? Um forte abraço Pra vocês Pronto 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 Pronto